Tudo bom, pessoal? Vamos falar agora de arrasto. Bom, o que é o arrasto? O arrasto é resistência ao avanço, é a força oposta da tração. Nós temos quatro forças que estão na aeronave durante o voo. A tração, que puxa o avião para frente. O arrasto, que vai ser o posto da tração, puxa o avião para trás. A sustentação, que puxa o avião para cima. E o peso, que puxa esse avião para baixo. O arrasto, ele vai ser essa força oposta à tração. Ou seja, quando eu tenho tração, tenho movimento, eu vou ter arrasto. E o arrasto também vai ser diretamente proporcional à minha tração. Ou seja, se eu estou com o avião parado, eu tenho arrasto? Não, porque eu não tenho tração. Agora, se eu começo a movimentar a minha aeronave, essa tração começa a aumentar também. Eu tenho dois tipos de tração que vão ser muito importantes para a gente que está estudando aqui. O curso de piloto privado, comissário de voo, enfim, qualquer curso de aviação, piloto comercial. Que é o arrasto induzido e o arrasto parasita. Bom, vamos começar a falar desses dois tipos de arrastos e eu vou definir o caminho para cada um deles. Primeiro, o arrasto total da aeronave vai ser uma soma entre o arrasto parasita e o arrasto induzido. Ou seja, todo o arrasto que a minha aeronave gera, a gente vai considerar o arrasto total. Porém, eu tenho o arrasto parasita. O que é o arrasto parasita? É o arrasto de toda a área que não produz sustentação. Então, tudo que não produz sustentação na minha aeronave gera arrasto. E esse arrasto é conhecido como arrasto parasita. Se a gente já sabe que a asa é a única coisa que gera sustentação na aeronave, a única coisa capaz de gerar sustentação na aeronave, nós conseguimos já pensar que, tirando a asa, todo o avião vai ter arrasto parasita. E é isso mesmo. Então, tirando as asas, tudo na minha aeronave que gera arrasto é conhecido como arrasto parasita. Pode ser dos spoilers aqui do trem de pouso, o próprio trem de pouso, a parte da fuselagem, pode ser a parte do, sei lá, do spinner, da hélice, tudo isso está gerando arrasto parasita. O arrasto parasita também é conhecido como arrasto da área plana equivalente. O que é isso? É bem simples. Se eu pegar essa aeronave e disser que ela tem 400 kg de arrasto parasita, se eu pegar uma chapa reta, plana, e gerar 400 kg de arrasto com ela, eu posso dizer que o arrasto é equivalente. Então, é o arrasto equivalente à área plana, que gera os mesmos 400 kg? Posso dizer também. Então, o arrasto parasita também é conhecido como arrasto da área plana equivalente. Certo? Importante entender que é o arrasto de toda parte que não produz sustentação. Agora, eu tenho o arrasto induzido. O arrasto induzido é aquele arrasto das partes que produzem sustentação, ou seja, das asas, dos aerofólios. O arrasto induzido, geralmente, vai ser feito na ponta de asa. Então, a gente tem aqui esse vórtice, que é como ele vai se apresentar, bem na ponta de asa. Por quê? É por onde o ar desse vento relativo está querendo escoar. Então, o arrasto induzido é o arrasto da asa, o arrasto de ponta de asa. A gente consegue diminuir esse arrasto induzido fazendo algumas coisas. Por exemplo, alongando o tamanho da envergadura das asas. Então, asas maiores geram menor arrasto induzido. Então, alongando as asas, você consegue isso. No caso, você consegue ver que é uma aeronave normal que tem um tipo de arrasto induzido. Se eu alongar essas asas, o arrasto induzido vai ser menor. Um exemplo também são dos planadores, que tem as asas bem alongadas, a envergadura bem grande, para gerar menos arrasto induzido e mais sustentação. Outro recurso que a gente pode utilizar para evitar o arrasto induzido são os winglets. Esses winglets aqui, eles vão canalizar esse arrasto induzido. Ou seja, ele vai diminuir aquele vórtice, que é o que vai ser o resultado do arrasto induzido na ponta da asa. Então, esse winglet vai diminuir aquele vórtice e vai diminuir também o arrasto induzido. Outra coisa que também é possível de se fazer, são colocar tanques de combustíveis na ponta das asas. Ou seja, você cria ali um impeditivo para continuar aquele escoamento na ponta de asa aumentando. Então, você diminui. Esse é um recurso também que a gente utiliza no arrasto induzido. Então, essa aula foi muito simples, falando de arrasto. A gente tem o arrasto parasita, o arrasto da área plana equivalente, que é aquele arrasto de toda a área que não produz sustentação, e o arrasto induzido, que é o arrasto de ponta de asa. Beleza? Fica aí e assiste a próxima. Até mais! Tchau! 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 Tchau!